Da igreja que ele ajudou a terminar de construir a paróquia de Todos os Santos, no limite dos bairros Primeiro de Maio e Providência, o padre Pidi, como é carinhosamente chamado pelos moradores, observa atento a paisagem da capital. Pierre Luigi Bernarredi nasceu em Milão, na Itália, há 78 anos. Chegou ao Brasil em 1964, um mês antes de estourar o golpe militar. Tinha 24 anos, vim como estudante ainda para o seminário para fazer teologia. E peguei a revolução desde o início até o fim. Não sabia falar português, via todo mundo com o ouvido no rádio, atento. Falei, deve ser um jogo de futebol importante, porque está todo mundo assistindo assim. Mas depois de mais de um mês que fiquei sabendo que aquilo era a revolução. Em Belo Horizonte, o padre ajudou a disseminar o trabalho social da igreja nas regiões mais pobres, mesmo num período difícil. Na luta contra a fome e pela moradia digna, muitas vezes foi até parar no antigo DOPS, órgão do governo de repressão a movimentos políticos e sociais, contrários ao regime no poder. Foi preso por causa da antiga pastoral das favelas. Defendendo os favelados contra os grileiros que queriam botar isso para fora, para tomar conta das terras dos favelados. Fui parar no DOPS lá umas três ou quatro vezes. Uma vez quem veio me tirar foi o Dom Serafim. A obra social do padre Pidi também é notória na área habitacional. Ele já ajudou a construir cerca de 30 mil casas em bairros carentes, para gente que não tinha onde morar na região metropolitana de Belo Horizonte. Uma vida que com certeza daria um livro e que agora virou filme. O Longa Pidi, o padre dos pobres, conta a trajetória do cristão, desde a vida na Itália com a família abastada, passando pela opção do sacerdócio, até os dias de hoje, já em Belo Horizonte. Mostra que ele, junto com a pastoral dos 100 casas, participou ativamente da fundação de bairros e vilas na capital. Uma vila felicidade na região norte. Um exemplo para várias gerações. A lição que ele nos dá é que nós temos que ser bons para o outro, não só para a gente. A gente tem que viver a nossa vida em comunidade. A comunidade é uma coisa muito importante porque umas pessoas ajudam as outras. Então, o amor que ele deu para a comunidade dele é a inspiração que nós temos para fazer esse filme. Todo mundo é apaixonado com o Padre Pidi. Ele sempre ajuda muito os povos. É muito boa pessoa o Padre Pidi. Padre Pidi aproveitou a homenagem também para fazer uma crítica aos atuais projetos habitacionais do governo, que, segundo ele, não ajudam a manter a estrutura familiar e pecam pela falta de espaço. Tudo se faz para dar grandes lucros às empreiteiras, sem levar em consideração nenhuma a verdadeira necessidade da família de baixa renda. Que não é ficar apertado em 36 metros quadrados, 47 metros quadrados, com o filho, com o neto, com o visitante, com o doente, com o idoso. Ah, não. É um crime ecológico do ponto de vista... O Papa disse que a primeira ecologia é a ecologia humana. É um crime ecológico contra a ecologia humana. O que estão fazendo com esses prédios aí?